O que é o Satisfactory? Eu vou botar meu nome, davidjonesbr, que você me ajuda também. Então fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem. Bom, puxamos o cabo lá, lá de longe, né? E aí a gente vai botar esse cabo aqui e vai conectar ele no que, Sam? Oi? E esse, tipo, a energia tá aqui em casa, mas a gente bota isso pra onde? A gente leva ela juntar em algum negócio, onde o que? A energia? É. Vai juntar ela no mesmo ponto que tá saindo um monte de linhas aí, a gente vai juntar lá e vai sair tudo junto. Pera aí, vou te mostrar, por exemplo, acho que daqui... Cara, você vê como a gente destruiu essas porcarias de gás, cara? Eu acho que ainda não. Bom, a Pimbalândia é cada vez maior e o elevador, o que a gente precisa botar aqui? Pronto, eu já juntei aqui em tudo. Muito bem. 50 megawatts temos, cara. Show. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui que a gente tem de material pronto aqui, ó. Ó, temos um monte de placa. Aqui a gente tem um monte de... Rod. Aqui tem um monte de Rod. Nossa, tem muita Rod. E aqui também Rod, muitas Rods. É, aqui nós temos o... Cara, tem dois mil. Wire. E um, tem mais de dois mil e outro. Aí, me ajudaram. O que foi? Tu vai em cima da coisa que tu quer construir, passa o mouse em cima, tu aperta o Q, letra Q, vai abrir o menu, né? Aham. E a coisa que tu quer colocar no atalho, tu aperta o número que tu quer ela. Ah, tá, pronto. Show. Tu resolveu aí pra tu? Resolveu, resolveu. Beleza. Ó, valeu aí, ô. Cara, eu vou botar... Vamos lá, o que a gente vai fabricar agora, ó, Sam? É, a gente chegou carvão. A gente vai continuar a pesquisa, mano. Tá bom. Qual? Deixa eu ver. O que que temos aqui? A gente já liberou agora até Tyler 4, agora, né? Tier 3, o que que temos no Tier 3? Vamos liberar o Tier 3, cara? Bora. Convoi Belt, maiozão? Vamos. Vamos lá. Milestone, beleza. Já vou botar aqui o que eu tenho. Ah, não. Precisa daquelas porcaria de... Ah, não, mas aqui é bem fácil, cara. Eu vou fazer 100 cabos aqui. Faz os cabos. Precisa de motorzinho também. Vou fazer a... Iron, mano. Reinforcer da Iron Plate. Reinforcer de Iron Plate. Quanto precisa? 20. Tô fazendo já. Já? Beleza. Acho que o cable já foi tudo. A gente precisa de 20 rotors. Deixa eu ver. O rotor precisa de... Parafuso. Tá. Fazer uns parafusos aqui. Vamos, mano. Hum? Vamos que vamos. Já tô terminando os Iron Plates aqui. Me fala que precisa de ajuda. Não, vou fazer o rotor agora. Ah, eu consigo fazer Power Charge. Eu fiz um aqui, cara. Que Power Charge? Fala depois. Turbina lá. Turbinator. Os motores, tu vai fazer? Vou fazer. Cara, faz aí mais baú, cara. Que só tem um. Tem um aqui fora. Tem um aí fora? Não dá para colocar dentro da base. Bom. Eu vou fazer mais um aqui, velho. Mais um o quê? Onde que tá lenta, cara? Aqui, ó. Aqui tá saindo pouco desse lado aqui. Metal. Botar o turbinado nele? Overclock? Tá, overclock aqui. Não, mas eu não tô... Não, não, não. Olha só. O que precisa do overclock é aqui. Para aqui produzir mais. Porque para um lado tá indo o máximo e aqui tá indo pouco. Para o outro. Onde é aqui? Aqui, cara. Vem aqui, Sam. Aqui tá saindo pouco, ó. Tá devagar aqui. Mas tá na velocidade da saída também. Não, então. Não precisa de... Não, então. Ah, eu precisava isso aqui fazer mais rápido. Não, aí tem aqui, cara. Não tá faltando o aí. Tô ali, ó. Tá certinho. Não é que tá faltando o aí. Ah, então não tá certo aqui. Não tem nada para mexer. Ah, mas ele gastar Iron Plate, cara. Temos que fazer uma coisa para juntar esse Iron Plate. Então, vamos ter que fazer, cara. A gente tem que pegar... Tirar essas storage units que a gente tem aqui. E construir o merger. Uhum. Não é? Sim. Então, vambora. É o Reinforced Iron Plate. Mas vem cá, como é que a gente faz para tirar esse container e manter as coisas? Só desmontar. Não, não. E as coisas todas que estão aqui dentro? Vamos levar para colocar algum baú, mano. Então, farra baú aí. Eu já peguei tudo que tinha aqui. Mas por que? Por que que tu vai tirar o merger? É o container. Por que? Tem que botar o merger, né, cara? Botar depois dele. Daqui pode sair para outro lugar. Depois do container, o merger? Olha, eu vi a gente aqui de Jota. Ah. Nossa, já foram as placas. Ah, então... Ah, então... Não, então beleza. Então show. Eu não sabia que dava para tirar. Então, a gente bota para sair daqui e juntar isso. Uhum. Tá, então deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o merger aqui. O merger eu boto centralizado aqui, né? Isso. Tá. Vamos lá o quê? O merger é para vocês entenderem, galera. É para juntar duas coisas para fabricar outra coisa, né? Não, peraí, peraí, peraí. Merger. Tu vai fazer convoy merger, isso? Isso, convoy merger. Vai ter que ver. Tá aqui já, inclusive. Peraí, peraí, DJ. Ah. Eu faço, faço aí. Entrada, saída na sua frente. Isso, a zona na sua direção. Tá bom assim? Uhum. Na posição, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, agora eu vou, esses dois aí, e aí junto esses dois aqui. Muito bem. Tá, agora, cadê a fábrica que faz essas coisas? Mas como é que eu boto o Converro Belt e parte 2? Como é que eu sei que é o 2? Assembler. Oi? Não, bota dois não, cara. Não vai precisar. Então bota o 1, então. É, tô botando o 1, cara. Mas por quê? Porque não temos velocidade suficiente para isso, cara. Depois, quando fica a fabricação que fica louca, aí vai... Porque assim a gente vai... Por que que tá Craft Bansha Occupied se você não tá aqui? Joguinho, joguinho. Tá rolando o joguinho. Peraí, peraí. Ó, o Marge já tá aqui, já tá aqui, rolando. E aqui também. Só que... Fazer a Assembler. Peraí, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer, Marge. O que a gente tem que juntar, né? A Assembler primeiro tem que fazer. Olha a Assembler aí, pra juntar essas porcaria. Acho que nem vai precisar. Eu acho que não vai precisar. Renforço de Iron Plate. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Complicado, Sam. Por que que tá complicado? Cara, porque o Renforço de Iron Plate a gente tem que fazer parafuso. Sim. Então. Como é que a gente faz pra sair parafuso? Então, muda algum deles pra mudar parafuso. Ele não faz parafuso direto? Não. Tá. Ah, não. Faz sim. Ué. Ele faz mesmo? Ele faz, mas... Não, não. Ele faz, mas precisa da rod. É. Mas precisa da rod pra fazer. Então tem que sair... Então, ó. O que sai rod, a gente tem que sair pra entrar num bagulho pra fazer parafuso. Aí sim, pro Marge. Não é isso? Uhum. Uhum. Tá. Então ele vai ter que desfazer tudo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ó. E o rotor, né? Prober parafuso. Bom. Vamos lá. A gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter essa porcaria aqui. Não, pô. Não precisa tirar o Marge. Não, não precisa... Storage agora, já que a gente vai fazer aqui um... O cara que vai juntar... Que vai transformar esse aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Tem que mandar fazer... E precisa de quem pra fazer? Rod. Rod. Só Rod. Então manda fazer Rod esse aí. Aí a gente vai ter que fazer outro desse. Qual o nome desse aqui? É Constructor. Eu vou fazer mais um Constructor aqui. Ó. Constructor. Ah, cara. Por que tu tirou a parada, cara? Então vai, coloca aí. Vou ligar. Ah, mas precisa daquela porcaria de Reinforcer. Você tem algum? Reinforcer? Tem um. Tá, me dá aí. Eu vou ter que fazer mais ali. Pera aí. Eu vou fazer alguns. Esse Reinforcer é um saco ainda. A gente tem que automatizar essa merda mesmo. É, a gente tem que fazer o Reinforced agora. Por isso que eu quero fazer essa porcaria de... Porque agora a gente precisa mais do Reinforced do que qualquer outra coisa. Tá, fiz aqui os Reinforced. Vou fazer nove, que dá pra fazer três desse aí. Preciso de cabo também. Mas cabo tem... Vai fazer zilhões de cabos, porque a gente tem muito fio. Muito bem, tá feito. Tá, eu vou fazer o Constructor agora. É o Constructor, né? Uhum. Pronto. Ah, mas aí tem que ser assim, né? Isso. Tá bom aqui? Mas segura no Contra pra ele alinhar. Ah, tá alinhado. Tá bom. Mas tu tá muito longe. Aproxima um pouquinho. Muito perto. Tá muito perto. Tá muito perto. Pronto. Tá bom aqui? Aham. Beleza. Aí esse Constructor vai fabricar screw. Usamos de linha de energia. Beleza, mas já tá fazendo screw já. Porra, essas linhas de merda. Vou te contar, hein, mano. Pega daqui, ó. Agora a gente tem energia bolada. Tá. Aí precisa juntar o Iron. Não, esse aqui bota pra fazer plate. Por que que isso aqui tá fazendo rod? Pode. Aí isso aqui vai juntar... Aí vai ter que botar um merger aqui. Eu vou botar um merger logo. Plate? Ó. É, esse aqui faz plate. Isso aqui tá fazendo parafuso. Isso. Esse faz parafuso eu vou botar um merger aqui. Ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver uma coisa, DJ. Deixa eu ver uma coisa. Ok, ok, ok. Rapidão. Assembler, ele vai... O Assembler não precisa de merger. Que merda é essa de Assembler, cara? Ah, ele já recebe de vários. Ele que mexe com as coisas, mano. Ele já recebe de vários. Ah, então melhor ainda, porra. Bota aí. Não precisa de merger. Então o merger recebe para quê? Você já tem a... O que que você tá precisando para fazer o Assembler? É, só um cabo eu tô fazendo aqui. Eu tenho um cabo aqui, milhões. Eu tô chegando aí. Eu fiz aqui. Tá. Assembler. Sai daí, sai daí, DJ. Aí, ok. Muito bem. Agora sim. Tá, vamos lá. Show. Aí, aqui, a gente manda fazer reinforce de iron plate. Show. O que ele tá fazendo já? Não, ele já tá com os iron plate. Ah, os parafusos estão chegando. Caraca, irado, galera. Os parafusos aqui. Caraca, é muito maneiro isso. Pelo amor de Deus, hein. E aí, precisa ter um storage aqui, né? Eu vou fazer um storage de... O que foi? Será que precisa de negócio de velocidade agora? Quem, mano? Não sei, não sei. Olha, eu vou botar o storage aqui, tá? Na frente dele? Aham. É, bota, bota aí. Tá fazendo já. Oi? Ah, não precisa de velocidade não. Ah, precisa sim, mano. É, precisa sim, mano. Ué? Deu ruim aqui, deu ruim aqui. Não ligou? Não, não conectou. Não sei porquê. Não. Será que está muito perto? Espera aí. Como é que eu pego esse negócio? F, né? É que colocou mais um negócio. Esse aqui, ó. Que medo é essa? Esse aqui que estava atrapalhando. Tá, vou botar o negócio aqui de novo. É o... Tem que... É o... É o laranja, né? Isso. Pronto. Pô, agora sim. Uma pica menos. Tá faltando os crues. Os crues estão vindo devagar demais, mano. Nossa, sério? Que está vindo devagar? Como assim, cara? Tá frenético com o bagulho? É que ele gasta 24. Ah. Deixa eu tentar mudar essa plate aí pra... Ah, não vai dar. Pô, você não acabou de falar que... Pô, e se botar o combo de robot nível 2 aqui? Será que não vai? É. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, pô. É frenético o bagulho aqui. É porque o Iron Plate está travado. Porque tem demais. É. Caraca, é muito maneiro isso aqui, cara. Eu estou... É um negócio que vai uma... Vai construir um negócio, construir outro. Puta que pariu. É muito foda. Can't afford o quê, mano? Precisa fazer... Reinforced lá e já volto. Pera aí. Tá, deixa eu só entender uma coisa aqui. Fazer uns 10. Eu vou fazer o outro... Eu tenho que fazer o outro Assembler, né? Para fazer os rotores, não é isso? Uhum. Deixa eu ver o que custa fazer o Assembler aqui. Assembler precisa de... Eu preciso de quatro rotores. Tá. Pronto, saí. Olha lá. Uhum. Rotor... Uhum. Tá. Vamos fazer o Assembler. Nossa, produção está louca demais. Nossa, aqui está frenético, hein? Falei, velho. Caraca. Aí. É muito maneiro isso aqui, bro. Muito maneiro, cara. Tá. E agora aqui a gente vai ter que consertar esse negócio que a gente fez aqui. Tira. Como é que tira com o Verubé? Eu tirei. Tá. Agora está dando conta, DJ. Agora está... Até ele terminar, já está carregando de novo. Show. Eu vou meter... Aí tem que meter aqui. Deixa eu só entender. A gente vai ter que tirar um desses aqui. Um vai fazer parafuso. Não é isso? Espera aí. Vê o que precisa para fazer o Rotorzinho. O Tor, se não me engano, é parafuso. Deixa eu te escolher, ó. Bora ver. Estou vendo aqui. É, olha aí que eu já preparo aqui. O Tor precisa de parafuso e rod. Então tá. Então vamos fazer o mesmo esquema aqui. O bagulho ali está fabricando rod. Não, não, não. Aí não. Não, na vez é só. Aqui está tranquilo. Aí a gente precisa de outro Constructor, né? Constructor, beleza. O verde para mim, né? O verde é sempre saída. Conecta esses aí. E aí eu vou meter o Assembler. Não, o Assembler é irado. Aí eu boto o Assembler. Muito bem. Bicho que fica muito perto. De novo. Ah, mas deve dar, não? Dá? Ah, não. Mas aqui, ó. Você bota o nível 2. Como é que faz para fazer a nível 2? Tá aí. Mas precisa de aquele... Não, já vi aqui. Deixa eu fazer. Tu tem? Tem, pô. Ué. Ah, precisa de mais do Reinforced. Você tem Reinforced? Porra, essa é a cara para fazer, hein? Fazer bolada. Muito bem. As rodas estão vindo. Aí aqui vai fazer o rotor. Muito bem. Parafuso. Tem que mandar fazer parafuso aqui. Parafuso. Mas está sem energia de bagulho, só. Conecta aí. Que eu vou... Vou botar mais o Storage Unit aqui. E aí? E aí? E aí? O nosso aqui já está como? Cadê? Porque esse Reinforced que é o bolado, né? Aí, ó. Já tem 15 Reinforced. Tem algum jeito de aumentar velocidade isso aqui? Ah, Sam. Você tem aí o bagulho da Overclock? Não tem? Você usou? Eu vou colocar. É, eu botei lá no... Não sei se precisa não, cara. É melhor eu botar no... Dá para atirar, cara? Dá para atirar agora. Ah, Sam. Ih. Tirei, tirei. Estamos com problema de energia aqui, ó. Está tudo desligado aqui. Nos cimentos. Deve ter acabado o... Mas não é só ligado no nosso do carvão e aí vai? É... Eu vou tentar trazer, cara. Vamos ver. Aqui a gente não precisa nem... Já tem tanto nem... Eu vou dar Overclock na nossa máquina lá de... Vou dar Overclock nas nossas duas máquinas. Nos Assembler. Toma. Dei Overclock em um ou vou dar Overclock no outro? Porque aí a gente vai fabricar bem mais rápido. Muito bem. Ah, mas... Ah, agora está fazendo mais. Ótimo. Isso aqui fazendo rotor... Ele já está gastando 150 megawatts, hein? Ou mais. Como é que é? A gente está gastando 105. O que que tem? Sobraram... Sobraram... Sobrou... Cadê onde que tu quer esse negócio de turbinado? Não, cara. Então... É... Eu não sei, porque... Os parafusos parecem estar indo meio devagar, hein? Mesmo no... Vou botar o turbo aqui, então. Para fazer mais parafuso? É, então Overclock, já. É, porque o parafuso que precisa... Mesmo assim não é suficiente, hein? Ih, o Rod que não está chegando o suficiente, cara. Como assim, cara? O Rod tem 90 e tem... Está lotado, está com 100 aqui, infinito. O Rod não dá mais para entrar aqui, de tanto que tem. O Rod que não está chegando aqui, ó. Ah, o Rod está devagar para chegar aqui. Por quê? Acho que eu pudei turbo nele e aí esse aqui não está mais dando conta para... É, mas... Peraí, 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 peraí. Ah, não. Os dois são... Acho que você podia aumentar... Botar um Overclock nessa máquina aqui. Eu não tenho mais. O que eu tinha eu coloquei aqui nos parafusos. Mas está de boa, está de boa, está estável, está estável. É, está estável, cara, porque... É, não está faltando, porque os Rod chegam aqui e está lotado de Rod. Então, não... Então, é, beleza. Bom. Vou jogar 100 lá só para nunca mais faltar, peraí. Tá bom. E a gente está fazendo o rotor? Estamos fazendo... É, tem 30 já do Reinforced agora. O que a gente precisa mais, Sam? Vamos lá ver no... Beleza, mas agora... A gente não vai ter mais as placas, essas coisas. Vou fazer. Ah, mas a gente veio aqui e pega, pô. Mas o que você quer fazer agora, Sam? Arrasta a barra? Peraí. Ó, o Tire 3 já foi tudo. E olha lá, o caralho, Sam, aí, ó. Não, a gente tem que fazer isso aqui. O que? O troço é o Miner Mark II, ó. Que aí extrai mais rápido ainda. E dá para fazer Steel, serve para quê? Miner Mark II? É. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Vamos ver as construções que a gente pode fazer. Porque aí a gente... Será que é o Walkways ou não? Foundry faz o quê? Melt two resources into alloy ingot. É, eu não sei o que isso faz exatamente. Isso aqui, mas para frente, para fazer o motor, respeito. Ô, Sam, você botou energia lá no bagulho de cimento que eu te falei? Botei, botei. Tá. Storage container Mark II, convoi belt 3. Caralho. Vai fazer o convoi belt mais rápido ainda, loucura. Steel ingot, Foundry. Para que serve Steel ingot, você sabe? É, para fazer coisas mais avançadas, né? Tipo, motor mesmo. Não é mais o rotor, é o motor. Olha lá, 50, 10, 1.200. Eu já vou pegar aqui o... O bagulho de cobre. Beleza. Ó. Botei os rotores. Bota os rotores aqui, Sam. Transendo. É, só falta isso. Sabe o que a gente tinha que fazer, Sam? A gente tinha que fazer uma expedição para pegar bagulho de overclock, botar overclock em tudo. Vamos ver se a gente vai precisar daqui a pouco, né, cara? Alguém falou aqui que o overclock no parafuso não está aumentado. Deixa eu ver. Tá sim, porra. Saiu da minha live e foi na sua para falar isso? É, merece um ban, né? Merece ban, né? Não vou dar porque passou direto aqui, mas olha a merda, sabe? Dando carro errada, cara. Na moral, a gente devia adotar uma... Tolerância zero de carro errada. Na moral, mano. Nem se deu tempo de olhar que eu aumentei a bagaça. Agora, vamos ver o que precisa lá no... No elevador. Foda que demora muito mesmo esse reforço de iron plate para fazer, cara. Mas ainda assim demora para os screws chegar. Fecha de 500 molduras de frame. Modular frame. Para fazer o que é isso? 150 motores. Para mandar o elevador para cima. De novo, vou abrir mais um tiro. Não, mas então, mas a gente já fez agora o minerador Mark II. Não é interessante fazer agora? Mas a gente está precisando de minerador Mark II? Eu acho que é melhor a gente começar a focar na... Reorganização. Ah, não. Deixa eu ver. Tá, o que você sugere? Construir umas plataformas aí, já começar a subir. Foundation. Quase tudo em cima de foundation, mano. Não sei, cara. Eu não sei o que fazer. Eu não fiz isso. Eu estou... Eu nunca fiz isso. Então, eu quero ver contigo se a gente... Se seria legal fazer isso, mano. Desmontar tudo, botar tudo em cima de foundation, e aí botar segundo no andar de tudo. Como assim? Porque agora com a Mark II... Ah, Mark II que eu... Se fizer... A mineradora Mark II... Ah. Ela vai produzir muito mais, aí vai precisar de maquinário para caramba aqui. Bora. Onde que tu vai colocar eles? Assim, no chão não dá. Vai ter que subir um segundo andar. Deixa eu ver. Vou soltar umas coisas aqui no... Cara, a gente precisava do overclock monstro em tudo, mano. Na verdade, a gente precisava de... A gente precisava de fabricadores mais... Mais eficientes, né? De ele fabricar mais rápido as coisas, né? Não é isso? Uhum. Deixa eu ver que a gente tem três saídas, né, cara? No... Duas para baixo, Aí uma vai subir. A gente fizer uma plataforma aqui. Eu vou pegar cimento e já começar a... Bom. A montar e desmontar, né? Vamos, então? Diz aí o que você acha. Eu... Vamos, 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 vamos. Tem que fazer isso, né? Tá bom, mas o que tem que fazer, então? Espera o cimento. Aqui. Bom, tô indo aí. Cimento é cimento pra cacete. Peguei o cimento. Vamos, mas tem que lembrar, cada um, o que tá fazendo aqui, velho. Desmontar isso aqui. Vai parar um pouquinho a construção, mas... Agora, deixa eu ver aqui. Qual o plano? Ai, foi mal. Ai! Juro que eu não achei que ia pegar em você. Esse aqui, ele não... Vou botar no 5, pra não ficar... 5. Por que que tá vermelho? Eu não tô entendendo nada, mas... Cara, é pra subir o segundo andar, velho. Cara, mas a gente não... Ó. Aí, botar o maquinário tudo em cima desse bagaço aqui, ó. Tá vendo? Tirar todo o maquinário do chão e botar em cima dessas plataformas aqui. Botar o que em cima dessas plataformas? O maquinário, tudo que temos aí, cara. Todas essas máquinas que a gente tem no chão, tirar e botar em cima desse aqui, ó. Mas por que? Porque depois a gente pode colocar muro e subir o segundo andar. Aí, saindo daqui, ó. Vai sair daqui. Vai trazer... Pra as máquinas que estão aqui e pras máquinas que estão no segundo andar. Tá, faz aí, ó. Pra entender o que você tá fazendo aqui, eu não sei. Mas como é que a gente alcança esses andares? A gente não... Tem escada, tem... A gente não estudou? Eu sei lá. Tô só observando que eu até agora não entendi onde é que vai dar isso. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, eu posso fazer a Mining Mark 2 logo pra botar aqui? Isso, pode botar, pode botar. Tira esse aí e botar a Mark 2, já. Tá, é... Cadê? Deixa eu ver o que precisa pra fazer a Mining Mark 2. Mining Mark 2. Eu preciso de... Ih, rapaz, precisa dos itens loucos aqui. Ih, Sam, precisa dos trecão... Vou ter que ir lá e descobrir como é que faz isso, peraí. Agora a gente tá levando o troço pra outro nível. Cadê? Aqui, ó. Steel Pipe. Precisa de... Ih, rapaz. Isso. Hum. Isso. Coisas que não temos ainda? Então. Isso. Cara, cara, logo, mano. Tá falando que a gente tem que fazer o Steel Ingot. Mas pra fazer o Steel Ingot, a gente precisa de carvão e iron. Tem um sem carvão no baú, o segundo baú. Pera que cabe aqui, galera. Deixa eu ver se cabe aqui. Cara, o segundo baú eu achei 20. 20. Tem carvão não, Sam. Tem 20? 20 carvões só. Putz. Calma aí. Cabe não. Ok. E o outro treco é o quê? É o... É... É... Ué? Ah, em case industrial beam. Precisa de cimento e... Steel beam. Tá, então, peraí. Deixa eu só... Ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, pra eu fazer... Eu quero fazer... Mark 2. Mark 2 eu preciso de 10 desse aqui. Tá, vamos lá. Acho que vai dar pra fazer 10 desse. Dá pra fazer. Aqui, ó. Steel pipe. Tá. Em case industrial beam, eu preciso de... Desse treco aqui. Steel beam. Esse eu preciso do quê? Preciso... Tá. Tá, eu vou... Eu vou lá no... No nosso bagulho de carvão. Catar uns carvão, é. A gente precisa de muito item, cara. Tá, peguei 200 carvões. Vai. Essa nossa produção de carvão aqui é loucura, cara. Galera falando pra trazer carvão com esteira. Porra, olha o tamanho dessa esteira, bicho. A gente já era que tem um bagulho de carvão perto da gente, né? Costeira até aqui, ó. Não dá não. Muito longe. A gente já fez aquela estrela de... De cobre lá gigante, né? Opa. Eu acho que eu achei mais uma lesma aqui. Lesma é show. Achei uma lesma aqui. Gostei. Cara, tinha que dar overclock em tudo, irmão. Hum, tem outra ali. Olha que delícia. O bagulho vai ficando a noite. A lesma aparece, né? Mole. Ah, tem pistache aqui, ó. Tô todo fudido. Tem. Pistache? Né. Pistache, cara. Ih, eu não tenho espaço. Caramba, não tenho espaço para carregar nada. Pera aí. Ih, rapaz, eu não tenho nada inútil para dropar. Ah, não. Para dropar isso, vai. Pistache. Ah, eu achei duas lesmas, hein, Sam. Aí. Senti firmeza. Ah, não, 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 não. Ah, não, não. O que foi? Eu buguei, Sam. Meu boneco ficou preso na árvore. Eu não consigo sair daqui. Árvore? Árvore, Sam. Árvore. É uma árvore. Grudou, né? Não, você pode me ajudar? O que você vai fazer? Cortar a árvore, né, cara? Mas é uma árvore grande. Dá para cortar? Eu corto toda essa porra, irmão. Que porcaria, cara.